A lista é agredido por moradores durante uma situação. Coloca no ar, abre o áudio. Olha lá, esse jornalista estava cobrindo um afogamento de criança lá em Marinha Alva, no Paraná, cidade de Marinha Alva, no Paraná. De repente, os familiares foram para cima dele e aí você viu que foi mais de um batendo no jornalista. Uma falta de respeito com o profissional que estava ali apenas cobrindo o fato. A polícia, inclusive, não estava lá, mas a ambulância e o próprio corpo de bombeiros baixou lá no local. Olha lá, que falta de respeito. Abre o áudio. Eu sei a sua dor, eu sei a sua dor. Eu sou doido para mexer com o cérebro. Não faço isso, não. Olha lá, outro chega para bater, olha. Não, não, não. Não, não, não. Você é louco, cara? Tira a mão daqui. Eu não sou do que eu lá estava. Tira a mão daqui. E atenção para...